Pode ficar à vontade aí, vamos ver se sai Ai caramba Tá bem, tá bem Eu vou falar rapidinho aqui com o Everton É chato o Everton fazer isso? Não, não é um pouco né, mas dá pra fazer né? Dá, dá, dá O Everton, como é que o Zé Teodoro falou pra vocês aí? A gente tava precisando de fazer isso aí Então ele conversou com a gente, ele e o Everton Pra tá fazendo isso aí, pra pegar um pouco mais de habilidade Um pouco mais de tranquilidade com a bola E é sempre bom né, ter um treinador que se preocupa com o pessoal da base né? É verdade né, graças a Deus Deus mandou o Zé Teodoro aí pra ajudar a oportunidade no time de cima De tá treinando entre eles aqui Subiu vários meninos também né, da base Graças a Deus também tive a oportunidade de subir E estar aqui já quando o Zé Teodoro chegou né Então agradeço muito a ele por ter me dado várias chances de ele ter jogado E tá aí no elenco profissional Ué Aiton, agora tá esperando a tua chance também? Quem sabe no elenco É né, só que o Zé Teodoro aí não tá Tô esperando o meu botão no galé Mas no campo vai ser com a bola grande, não com essa daí né? Com a bola grande, não com essa aqui Beleza Tchau